A temporada X finalmente começou! E você, o que você tá achando dela? Ou você ainda não jogou? Deixe aí nos comentários! E como vocês sabem, a cada temporada nova, várias coisas chegam a jogo, inclusive um novo passe de batalha! E é isso que eu estou fazendo neste exato momento! Eu vou fechar esse passe ao vivo com vocês pra gente descobrir todas as informações, todos os easter eggs em cima do passe de batalha E também já liberar todas as skins de cara! Inclusive o Cavaleiro Supremo quer a categoria 100! Então se você quer que eu compre esse passe ao vivo agora e seja o primeiro canal a pegar o passe level 100, comenta a hashtag categoria100! E lembrando que todo mundo que for comprar o passe de batalha e qualquer tipo de coisa, sempre utiliza o código SHERBGAMERYTB na loja do Fortnite! Estamos aqui já e vamos aqui então para o passe de batalha! Eu vou comprar aqui agora todas as categorias, meus amigos! Vamos ver quanto que isso aqui vai ficar! E olha só, mano, eu tô sentindo dó! Eu tô! Mas cara, é por uma boa causa! Eu vou comprar esse passe inteiro aqui com vocês agora! Olha só! 10.500 E-Bucks indo pro ralo, meu amigo! 10.500 E-Bucks! E na moral mesmo, se você quer ver tudo liberado nesse exato momento, comenta demais! Fortnite Temporada X! Olha só, olha só, olha só! Boa! Comprei o passe de batalha inteiro aqui agora com vocês, rapaziada! Tamo com tudo liberado! E vamos dar uma olhada rápida aqui em tudo que chegou! Só pra começar, dá pra ver que daqui 66 dias vai terminar a Temporada X! Ou seja, a Temporada 11 começa daqui 2 meses e pouquinho! Olha que coisa incrível! Sobraram 5.600 E-Bucks aqui na minha conta! E agora tem como dar o passe de batalha de presente! Então quem quer que eu te cheguei, manda o passe de batalha de presente e comenta aí! Passe de batalha! Vamos ver aqui quem que veio nesse novo passe da Temporada X do Fortnite! Na categoria 1 a gente já pega duas skins, né? Que é a skin Transcendental! E também tem a skin Lorde X! Lorde X, Temporada X! Então esse aqui é o Lorde 10, beleza! Saquei todas as dimensões! Parte do Conjunto Explorador da Tempestade! Rapaz, ó! Muita coisa dá pra saber por nessas descrições! Daqui a pouco já posso fazer teoria também pra vocês! O Lorde X aqui, ele tem algumas cores! Ele tem a cor normal que é preto! Ele tem a cor ferrugem! Ele tem também aqui a cor carmezim! Que eu achei incrível! Na verdade eu achei muito da hora! E tem a cor caçador! E fora isso, ele tem esse outro estilo aqui! Que ele fica sem camisa! Muito da hora! O que você achou do Lorde X? Deixa aí nos comentários! Altere o Paradigma! Essa aqui é a Transcendental, meus amigos! Vamos ver aqui então! Nossa! Tem o Atemporal e ela! Ela é como se fosse a Atemporal versão feminina! E olha só que incrível! Com essa máscara de Kitsune, velho! Olha que coisa mais incrível! Temos aqui o estilo dela! Nossa, olha isso, mano! Olha esse estilo! E peraí! Olha isso tudo de coisa roxa! Isso aqui tá muito parecendo o quê? O que você acha? Deixa aí nos comentários! E se você respondeu a energia do Cubo Kevin, você tava certo! E provavelmente nos próximos dias a gente pode descobrir qual a relação disso! Porque isso com certeza tem alguma relação aí com a história, com as teorias da temporada X do Fortnite! E agora nas cores a gente consegue botar ela na cor Tempestade de Fenda! Que ela fica exatamente igual à Temporal, olha só! E tem ela também aqui na cor Tempestade de Neve! Que eu achei muito incrível! E deixei pra mim que nota de 0 a 10 aí que você dá aqui pra skin da Transcendental! Velho, na moral, eu achei muito incrível! Vamos lá pro passe! Saindo disso aqui, a gente já consegue passar por algumas imagens! Olha só! Esse foguete! O que você acha que é isso? Se você respondeu ao visitante viajante, você tá certo! Ele tá de volta na ilha em algum lugar! E é isso que esse spray quer dizer! Porque pra quem não sabe, o passe do Fortnite é cheio de easter eggs! E vamos continuar! Beleza, beleza! Opa, opa! Opa! Quem lembra disso aqui? O que é isso aqui? Quero ver quem tá ligado! Sim, meus amigos! Esse aqui é o ovo do Pico Polar, que depois foi lá pro vulcão, né? E até agora a gente não sabe o que aconteceu! Então será que nessa temporada a gente vai descobrir o que você acha que realmente vai acontecer? Deixe aí nos comentários! Fora isso, temos a pipoca aqui na rastro de batalha! Mais uma imagem muito interessante! O que possivelmente é um novo item! E olha só esse equipamento aí com o rosto de abóbora! Será que tem alguma coisa a ver aí no evento de Halloween que ainda vai acontecer esse ano? Qual é a sua opinião? Mas enfim, temos aqui agora essa asa Delta Épica, que é a carcaça de ferro velho! O engraçado é que ela tem tipo essa marca, parece um tipo de contagem de alguma coisa! Interessante! Vamos passar o... Asa Gélida! Deixe a sua marca! Tinha o ovo primeiro e agora aparece isso! Será que esses dragões vão sair de dentro do ovo e a gente vai ter algum evento ao vivo, especialmente na temporada X do Fortnite? Qual que é a opinião de vocês? Opa! O que será que isso pode dizer, hein? Hum... Eu acho que eu sei! Será que pode ter algo relacionado a uma viagem em algum lugar no tempo talvez? Vamos ver, né? Depois a gente tem aqui o Lamaçal Nebuloso! Rapaz, será que o Lamaçal Nebuloso vai voltar? Temos depois aqui os Cutelos Cósmicos! Ó, legalzinho! E provavelmente ele vai ter outras cores também! Exatamente! Tem ele na cor azul e na cor verde! Olha essa dancinha! Tralala! Olha que incrível, cara! Muito da hora mesmo! Vamos continuar aqui! Temos o Atemporal ali no fundo... Será que é Torrestotas? Eu acho que é Torrestotas! Opa! Fogo versus Gelo! Rei do Pogo versus Rei do Gelo! Inclusive, deixe agora nos comentários qual que é seu time! Você é time Rei do Pogo ou time Rei do Gelo? E será que ainda vai ter um desfecho final dessa batalha aqui na temporada X? Deixe aí nos comentários a sua opinião de verdade! E olha só! Temos aqui o Relâmpago de Fenda, interessante! Temos agora o Poço Sem Fundo! Olha ali, tem algumas skins aqui conhecidas, hein? Qual será a relação disso? Eu ainda não sei! Temos esse envelopamento aqui, o Cavaleiro Renomado? Será que é uma referência pra Cavaleira Rubra? Não sei! Agora tem essa skin nova que é a Técnica Torta! Que é falando basicamente de Torres Tortas mesmo! Dá pra ver que ela tem alguns estilos diferentes! Deixa eu mostrar melhor! Temos ela aqui com dois stages! Ela aqui com a bandana, né? E com esse boné pra trás! E ela aqui agora com o rosto liso! Tá vendo? E se a gente for analisar essas tatuagens dela... Talvez dá pra encontrar alguma informação, hein? Veja nos comentários se você quer que eu faça isso! Desenhando não só esse, como outros vários easter eggs aqui da temporada X em outro vídeo! Fora isso, ela tem a cor preta! Tem ela na cor estilo de rua! E tem ela também nessa cor aqui, estilo selvagem! Na moral, eu achei da hora! O que você achou? Qual que é a nota de 0 a 10 pra essa skin? Continuando aqui, vamos passar! E agora a gente tem o quê? Tem uma pipoca! Beleza, a fenda a gente já tinha mostrado! Temos aqui um cubo de gelo! Não, 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 esse aqui é o cubo Kevin, meu amigo! Cubo Kevin? Será que o cubo Kevin vai estar de volta ou já está ou ainda vai aparecer? O que vocês acham? Vamos continuar! Olha que lindo, mano! A Kitsuzinha! É isso mesmo! Olha que incrível! É muito igual ao Temporal, velho! Que pet maravilhoso! Na moral, é o melhor pet de todos os tempos! Na verdade, o melhor pet é o intenso, que é o meu pet! Todo mundo comenta, intenso pet do Sherby! Tô vendo uma luta complicada? Será que a gente pode deduzir disso? Não sei ainda! Beleza, salva vidas! E se você quer concorrer a mais de 30 mil V-Bucks todos os meses, é muito fácil! Basta você vir na loja de itens do Fortnite, depois clicar em Apoiar o Criador, aí você coloca a minha tag SherbyGamerYTB e clica no botão de aceitar! Lembrando que de 14 em 14 dias esse código some, então lembra sempre de estar colocando de novo e sempre clicando no botão de aceitar! Feito isso, você pode comprar qualquer coisa na loja do Fortnite! Inclusive, olha essa skin nova aqui da hora, velho! O que importa é na hora que você comprar qualquer coisa na loja do Fortnite, você me marcar nas minhas redes sociais, que é meu Instagram e o meu Twitter, que vão estar aparecendo aqui na tela pra vocês! E na descrição desse vídeo também! E quando você me marcar, coloca a hashtag SherbyGamerYTB e coloca também em qual plataforma você joga Fortnite, porque eu já chego direto te dando o seu prêmio! E não se esqueça, quanto mais criativa sua foto e legenda, maiores são as suas chances de ganhar! Então já sabe, apoia a SherbyGamerYTB! Temos aqui a Voadora Grafitada, que é uma asa delta um tanto quanto diferente, e dá da hora essa animação, gostei! Passo da passarela, é bizarro! Logo depois a gente consegue vir aqui, opa, continuando com essa temática aqui de astronauta, será que vai ter a ver daqui a pouco a gente vai saber, porque eu vou mostrar o mapa do Fortnite, Nelson! Temos aqui a Equalizador, uou, tô com medo disso aqui, pode ser alguma coisa que em breve fará sentido, tem agora como fazer o desafio da garrafa no Fortnite, eu não acredito! Especialista em brilhos, temos aqui essa mochila, bolsa espinhosa, e olha essa asa delta, mixagem mestra, olha só meu amigo, olha o Ragnarok, tomatão, um coelhão ali, Ragnarok, será que o Ragnarok vai aparecer? Mais um rastro de fumaça largando a batida, temos aqui o Pimenta Louca, e um estilo aqui pra Kitsucínia, tem que estar de neve, nossa que linda, fica muito melhor que normal, eu vou parar daqui a pouco, porque eu comprei o passo inteiro aqui, utilizando o código Sherby Gamer, e faça isso você também, lembrando que eu quero saber se vocês querem ou não que eu faça a doação de um passo de batalha pra vocês, vingança, tem a skin do vingança, tem a cavaleira rubra, tem ali o sentinela, tem o inferno, tem ali outras skins do híbrido, o que que isso será? Será que ele quer uma vingança contra todas essas skins? É isso que eu posso contar pra vocês, se esse vídeo bater uma meta legal de likes. Olha que incrível, agora tem como soltar bolha de sabão também, mano, olha que zica velho, muito top, e holy, chegou essa skin aqui agora, que é muito parecida com uma antiga que tem no jogo, e vamos dar uma olhada melhor nela. Olha que da hora, divirta-se como se não houvesse amanhã, parte do conjunto toca discas, a gente pode estar usando ele com esse terno azul aqui, cheio de LED, e esse outro estilo aqui também, olha esse terno que coisa incrível. Fora isso, a gente consegue botar ele com a máscara da lhama, e também com a máscara com a coroa, tipo rei-lhama, tá ligado? E agora a gente tem ele na cor preta, na cor verde, que é espectro, e na cor aqui branco formal, que eu achei que ficou incrível, olha só, mano. Qual a nota que você dá pra essa skin de 0 a 10? Deixa aí nos comentários. Voltando pro passo aqui, a gente já pode ver o que mais? Temos mais uma imagem, o que que será que é isso? Será que vai ter uma luta? Essas skins aí já faz tempo que não aparece. Me lembra, sei lá, um dragão, um unicórnio, o que que isso parece pra você? Deixa aí nos comentários. Fora isso, temos aqui a música original, mais V-Bucks, as bombardeiras, né, as versões da Arc Bomber, bombardeira normal e a do verão que teve. Temos aqui a garrafa elegante, com ou sem gás, eu prefiro água sem gás. E você? Deixa aí nos comentários o estilo dele, que a gente já pegou, já desbloqueou. Será que isso aqui tem a ver com o desafio de verão, que já passaram com algo ainda que vai vir? Não sei, olha essa ferramenta de coleta, gostei bastante, runas do Kevin, corvo, temos agora aqui espadas cruzadas, V-Bucks e aaaah, que incrível, temos agora o envelopamento Kevin, velho. Cara, muito top de verdade, olha o mapa de torres tortas e olha só, andarilho, olha que dança incrível, não dá pra lá, vou até adensar aqui em casa. Temos aqui o mural da Tiranosis, que eu não sei o que que é isso, overlay, nossa, olha que da hora, olha que da hora isso. Skin nova, soberana dos brilhos, e com ela esse acessório pras costas, que chama Estrela Cadente, que também tá muito incrível e vamos dar uma olhada nessa skin. Essa skin aqui a gente consegue ver ela aqui no estágio 1, que é cabelo clássico, já no estágio 2 ela tem o cabelo curto. Fora isso a gente consegue mudar ela pra cor preta, pra cor discoteca, pra cor estrelado, velho. Olha que loucura, mano, olha que doido. E pra cor aqui dança romântica, que ficou muito zica. Beleza, andarilho do fogo, tá bom, entendeu? Uou, isso aqui me lembra muito Minecraft, mano, essa asa delta. E vocês, quem de vocês aí gosta de Minecraft? Temos aqui uma caixa, parece ser bombox na mão, né, não sei. Quebra queixo, holy, isso é breakdance, mano. Beleza, da hora. Quais skins estão aqui na tela? Quero saber quem de vocês manja mesmo de Fortnite. Olha aí, Celestial. Nossa senhora, é meu racho de fumaça favorito até agora. Temos aqui a Double Pump, rape, rape. Opa, erupção, olha a cara do mal ali na fumaça, meu amigo. Temos aqui o Voyager Eterno, ele fica até meio que flutuando, velho. Olha aí, nossa, pera aí, ele parece muito aquela skin que ainda... Nossa, olha isso, que incrível, pera aí. De além das sombras das margens da galáxia, é isso que fala sobre o Voyager Eterno. E ele tem aqui o estágio 1, né, que é o Voyager. Tem o estágio explorador, que tu vê que ele já tem uma máscara diferenciada. E olha só o Voyager Eterno, muito top mesmo. Mais top só esse aqui, que é o estágio Eterno. E olha só, pra abrir ele, conclua uma futura missão prestigiada. Hum, como assim, meu amigo? E olha... Ah, olha isso, mano. Temos um dragão de metal. Ou melhor, um dragão de aço, velho. Olha isso. Todo mundo que pegar a categoria 95 do Passo de Batalha vai pegar essa asa delta maravilhosa. E me respondi, você prefere o Asa Gênera? Ou se não, você prefere o Asa de Lava? Ou agora o nosso terceiro dragão, que é o Asa de Aço? Qual desses três você acha mais incrível? Deixa aí pra gente nos comentários. Então, chegando no final já, olha que incrível. Muito da hora também esse envelopamento. A categoria 100, que é o Cavaleiro Supremo. Dá pra ver que no Passo, eles falaram de Cavaleira Rúbara, falaram de todos os outros Cavaleiros. E tem esse aqui, que é o Cavaleiro Supremo. Ou seja, ele é o mais forte. Cavaleiro Supremo. A última palavra é sua. Ou seja, é como se ele fosse um rei. Parte do conjunto Cavaleiros do Forte. Ou seja, podem ter mais Cavaleiros? E quem são esses Cavaleiros do Forte? O que eles defendem? O que eles fazem? Deixo pra mim a opinião de vocês. E a gente tem ele aqui na cor ouro. Temos ele na cor prata. E na cor vermelha. O que ficou da hora demais, inclusive. Mas eu não sei. Mas eu não sei qual cor eu preferi. Talvez eu ainda achei a dourada mais da hora. Não sei. E a gente também tem ele da forma origem. Olha isso, parece muito uma skin que a gente já viu no Fortnite. Será que a gente já conhece esse Cavaleiro de algum lugar? Deixe nos comentários o que você acha. E deixe também uma nota de 0 a 10 aí pro Cavaleiro Supremo. Que é a skin categoria 100 da temporada 10. Temporada X do Fortnite. E de todas as skins que eu mostrei pra vocês aqui nesse vídeo. Que são todas as skins do Passe de Batalha. Qual você mais gostou? Bota aí nos comentários que eu quero muito saber. E olha isso. Eu fui ver aqui os envelopamentos. E olha isso. A gente sim. Agora nós temos robôs no Fortnite. E dá pra gente fazer testes com ele. Então quem quer vídeo de teste, comenta vídeos de teste. Olha que incrível, velho. Robôs no Fortnite. Meu Deus. Aí sim o que eu mais gostei foi o Voyager Eterno até agora, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu já fechei o passe pra mostrar tudo em primeira mão pra vocês. Vocês são incríveis, rapaziada. Muito obrigado. De coração mesmo. E eu quero ver se eu faço uma doação de um passe de batalha. Então quem quer que eu faça isso, comenta demais passe de batalha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se a gente bater a meta de 3 likes, amanhã eu trago mais um vídeo inédito aqui pra vocês do Fortnite temporada 10. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui. E não se esqueça. Sempre utilize o código SHERBYGAMERYTB em todas as suas compras.